Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o quadro que vocês mais amaram, mais pedem de volta, que é o Oi Hater A gente bateu 1.800 likes, 6.200 views no último Oi Hater Então eu quero que esse vídeo bata 1.200 likes pra eu trazer a parte 3, tá? Então, é isso aí, 1.200 likes, parte 3, é isso aí Hoje eu separei alguns videozinhos bacaneques pra vocês, alguns... Mano do céu, ó, eu me segurei pra responder em vídeo aqui pra vocês Porque essas crianças tão cada vez mais abusadas, né? Que sai da fralda como, velho? Já sai achando que é o rei do mundo, bicho Então começamos aqui em um video que eu postei aqui de uma live que eu tinha feito no canal, acho que 2 dias antes de postar esse video E aí, tava eu, o Didi e o Jelly na live E foi um video que daí eu acabei caindo contra o Jelly neste torneio que eu criei E vocês vão ver o que aconteceu, galera Olha só esses comentários Eu ganhei do Jelly, né? Logicamente, foi um puta jogão aqui, depois se vocês quiserem ver vai estar o link aí na descrição Ou no card, ou em algum lugar se eu lembrar de alguma coisa Mas foi um puta jogão E aí vem aqueles moleques que não sabem Um sarcasmo, um título engraçado, uma coisa pra zoar o Jelly Porque, mano, eu nasci pra zoar o Jelly, velho Quem acompanha meu canal faz muito tempo sabe disso Então temos aqui o Pedro Henrique Tu nem sabe jogar, ganhou na cagada, seu merda O Paulo Araújo comentou aqui Nossa, que grande surra, quase dormi no vídeo Então eu vou solicitar aqui, Paulo, pra você Já que você quase dormiu no vídeo Eu vou solicitar aqui pro meu editor Bota uma musiquinha de Ninara aí Vamos todo mundo dormir aí Temos aqui também mais um vídeo de Clash Royale Que é o vídeo que eu upo todas as minhas cartas aqui A maioria foi do nível 11 para o nível 12 Pra quem não sabe, as cartas nível 12 são um nível antes de ser maximizadas Mano, esse vídeo aqui Meu Deus do céu, mano Meu Deus Mano, na moral, vocês dizem Mano, eu adoro gravar Clash Eu adoro jogar Clash Mas tem uns haters de Clash Que olha papai do céu, mano Fala nada Só vou mostrar pra vocês aqui os comentários Tu é muito noob Não tenho nenhuma carta nível 11 Todas nível 10 Já cheguei a 3.900 Parabéns, Marcos Vieira Com essa sua cara aqui Meu Deus do céu Com essa tua cara aqui Você não passou de 2.500 Meu amigão Aí vem o Pedro PS Nossa Minhas cartas são fracas Eu já passei de 4.000 Mentiroso 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 Caloniador Será mesmo, Pedro? Será mesmo, meu amigo? Será? O Prince Gamer falou Eu tenho 4.500 troféus Eu não tenho nenhuma carta nível 12 O problema é seu, cara O problema é seu Acho que eu dei uma pequena estourada agora no áudio Mas enfim, foda-se Rodolfo Fernandes Puta que pariu Nunca vi youtuber que chora tanto assim O cara não sabe jogar e coloca a culpa no jogo Noob Mas eu disse alguma vez que eu sei jogar, véi? Eu disse alguma vez que eu sou pro player desse jogo? Eu vou contar uma história pra vocês Pelo menos eu boto o jogo real pra vocês Eu mostro as batalhas ali Eu não fico 3, 4 horas gravando um vídeo pra vocês Eu jogo ali E o que sair eu mostro de verdade pra vocês Já fica a dica que não são todos youtubers que fazem isso Gente aí que... Falei nada Sei de nada, mano Sei de nada, parça Agora chegamos Meu Deus Chegamos no vídeo que eu mais queria responder Que é Eu acho que é o primeiro vídeo de Uno que eu postei aqui no canal, mano Eu acho que foi o primeiro vídeo de Uno Não lembro se foi o primeiro Mas se não foi o primeiro, foi o segundo Mas, mano Mano Mas, nossa, véi Eu vou só descer os comentários aqui, ó Vamos descer aqui, ó Aqui, ó Chegamos no comentário do Adrianzin Já começa pelo nome Adrianzin TM Adrianzin, mano Meu Deus, mano Meu Deus Meu Deus Eu vou ler aqui com uma entonação mais bonita Vinicius Kiba demais o Patife Quando o Patife começou a gravar The Forest Vinicius copiou Quando começou com o Ark Vinicius copiou E agora com o Uno Até a porra da web cam O cara Kiba Cê é louco Andrezinho Andrezinho, meu amigo Eu vou procurar aqui Enquanto vocês vão ver minha cara Enquanto eu vou procurar aqui Vamos procurar aqui, ó Patife Vamos lá, vamos lá Patife Ark Survival Vamos ver aqui a tela dele Então viemos aqui até o canal do Patife Andrezinho TM Vamos sugerir sempre bom o nome dele E eu procurei aqui O primeiro vídeo que o Patife postou de Ark Foi há um mês atrás Um mês atrás Ok? Beleza Gravem isso na sua cabeça Um mês atrás Entramos aqui agora no meu canal Que eu tenho uma playlist de Ark Survival Evolved com todos os episódios Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tem 18 episódios de Ark Survival No meu canal Vamos lá Para o primeiro vídeo de Ark Survival Que foi postado no dia 2 de agosto De 2016 Então faço as contas 2 de agosto de 2016 O Patife postou faz um mês Eu postei 2 de agosto Quem postou primeiro? Ah, beleza Então, enfim Porém, também Não podemos Logicamente Não tem nada a ver isso Que o Andrezinho TM falou Só porque um cara posta um vídeo Então ninguém vai postar Então se o Edu postou Se o RKS Edu postar um vídeo de Resident Evil Que é um jogo que eu sou apaixonado Ninguém vai postar É exclusivo do cara O cara que manda O cara É isso, André Nossa Então, Andrezinho TM Eu só te falo uma coisa, mano Vai tomar no meio do teu Enfia No Do teu Vai Filha do Do E vai É isso aí, galera Com muito amor, Andrezinho Tamo junto, meu querido Os caras falam que são haters Ou os caras falam que não são haters Mas sempre estão aqui no canal, velho Os caras amam me odiar E a inveja é o meu sucesso Tamo junto, galera Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri